E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez, bora com mais uma parte da nossa série de vídeos aí da Novel Brief, pessoal. Estamos aqui na parte 2 e penúltima parte, né, a parte 3 que vem aí, semana que vem é a última e aí a gente terminou aí toda a história de Toon e Rin, meus amores. E esse vídeo aqui, pessoal, tá um vídeo bem longo, né, eu tenho muita coisa a explicar pra vocês, é um vídeo que me deu um trabalho astronômico, meus amores, então por favor deixe o seu like e deixa o seu like no começo do vídeo pra você não esquecer, pra você reconhecer o trabalho do Kennedy, ok, meus amores? Bom, como eu já expliquei pra vocês, é vídeo de Brief, né, pessoal, então os avisos de gatilho continuam, os gatilhos estão na tela pra vocês, ok? Então se você tiver gatilho com algum desses temas aí, por favor não se força a assistir esse vídeo, por favor não se força a ler Brief, saúde mental, sempre em primeiro lugar, ok, meus amores? Bom, pra você que não viu a parte 1, não assista a parte 2 sem ver a parte 1, meus amores, isso aqui é uma continuação direta, pessoal, então pra você que não viu a parte 1, clica no link aqui da descrição do vídeo, ou clica no isen que tá aqui em cima, vai lá assistir a parte 1 e depois volta aqui pra assistir a parte 2, senão você vai boiar e vai boiar muito, beleza, pessoal? Bom, é isso, eu realmente espero que vocês gostem, sem mais enrolações, bora com mais uma parte aí da história de Tum e de Rin, então vamos lá! Bom, no vídeo anterior eu expliquei bastante do Tum e do Rin pra vocês, né, pessoal, expliquei ali os traumas do Tum, expliquei ali a relação dos dois, contei ali diversas cenas da arte não apelada entre os dois, né, que estão ali de envolver o BDSM pesado que eu já falei com vocês, falei muito da avó do Tum, né, meus amores, que ela morreu no vídeo anterior, inclusive, né, graças a Deus, né, que o diabo a tenha, novamente esse vídeo aqui é uma continuação direta, ok? Especificamente depois daquele capítulo do sequestro do Tum que eu detalhei pra vocês no vídeo anterior, ok? Essa cena aqui vai acontecer depois do capítulo do Tum, relembrar ali do sequestro dele, então, sem mais enrolações, bora prosseguir com a história de Brief, vamos lá! Bom, continuando aqui, meus amores, o que vai acontecer é que o Tim volta pra Tailândia, né, quem vai buscar ele no aeroporto é o Rin, né, pessoal, e o Tim, vocês sabem como é que ele é, arrogante, extremamente preconceituoso, ele trata o Rin extremamente mal e o Rin não se importa com isso, né, meus amores? Aí, quando eles chegam ali na mansão Meta Hanan, a presença do Tim consegue acalmar um pouco mais o Tum, né, o Tum se sente mais leve com o Tim ali, inclusive, ele brinca com o Tim, o Tim gosta muito do Tum, o Tum ama e odeia o Tim ao mesmo tempo, né? O que acontece aqui, pessoal, é que o Tim começa a tratar os empregados da casa extremamente mal, lembrando que o Tim tem bastante preconceito com a gente pobre e esse preconceito veio da mãe dele e da avó dele, só que aí, quando ele começa a tratar o Rin mal, o Tum não permite, né, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal, o Tim quer dormir no mesmo quarto que o Tum, só que o Tum não quer dormir longe do Rin, e a presença do Rin ali no quarto incomoda o Tim, tanto que ele trata muito mal o Rin ali, e nesse momento o Tum explode com o Tim, né, a primeira vez que ele explode com o Tim, a gente fica até surpresa ali porque que o Tum explodiu com ele, né, pessoal? Aí ele sai correndo ali pro quarto e deita ali, né, gente? E aí, nesse momento, a gente fica com o Tum e o Rin, e o Tum vira pro Rin e fala que o Rin tem que ser a pessoa que vai fazer com que ele consiga lidar com a presença do Tim, porque ao mesmo tempo que a presença do Tim deixa ele alegre, ela também incomoda ele, né? A questão do Tum amar e odiar o Tim, e nesse momento o Tum e o Rin estão deitados ali um do lado do outro, né, o Tum tá na cama, o Rin tá no colchão, no chão, mas aí o Tum sai da cama e deita no colchão ao lado do Rin, e nesse momento o Tum começa segurar a mão do Rin, o Rin vai notando que o aperto na mão dele vai ficando cada vez mais forte, né, gente? Aqui a gente vê o Tum machucando o Rin, né, pessoal? Porque ele aperta muito a mão dele, e a partir do momento que o Tum aperta a mão dele o Rin aperta a mão dele de volta, né? E aí o Tum deita a cabeça dele na curva do pescoço do Rin e dorme ali do lado dele, né, pessoal? E só assim o Tum consegue se acalmar ali depois de tudo que aconteceu, né, em relação ao enterro da avó dele. A próxima cena, meus amores, vai rolar o testamento da velha, né? Deixou ali por escrito quem ela quer que fique cada coisa dela, né, pessoal? Obviamente que ela não deixa nada para o Tum, ela enfatiza isso de um jeito extremamente desnecessário, de um jeito que faz você odiar ela ainda mais, pessoal. O advogado que tá ali no testamento dela fala as palavras dela, né, pessoal? Que ela fala que a fortuna da família Meta Hanan vai única e exclusivamente para o único herdeiro da família, que é o Tim. Ela basicamente finge que o Tum não existe. E ela enfatiza isso diversas vezes, né, falando que o Tim é o único herdeiro, que ele é o único Meta Hanan e tal, né, pessoal? Ou seja, o Tum foi esquecido no churrasco, né? Mas não tinha necessidade nenhuma dessa velha enfatizar essas palavras, né? O advogado falou isso na frente de todo mundo da família Meta Hanan, né, gente? E nesse momento, a única pessoa que explode é o Tim. Ele fica extremamente pé da vida e fica perguntando ali para todo mundo por que que a velha não deixou nada para o Tum, né, pessoal? E o Tim, ele explode de tal maneira que ele começa a tratar todo mundo extremamente mal. E aí, nesse momento, o Tum pede para o Tim baixar a bola, né? Vira para o Tim e fala que ele já foi humilhado o suficiente, que ele não precisa ser humilhado ainda mais, né, pessoal? E aí, só quando o Tum fala isso que o Tim se acalma, né? E aí, quando todo mundo vai embora ali e tal, e o Tum já sabia que ele não ia receber nada, né? De repente, o advogado, antes de ir embora, vai ali até o Tum e entrega para ele um pedaço de papel, falando que a velha, né, pessoal, a Tana, deixou essa carta para ele, né? E aí, o Tum fica olhando para a carta e fica decidindo se ele vai ler ela ou não, né, pessoal? Aqui, ele volta para o quarto dele e o Rin está ali do lado dele, né? E o Tum está pensando ali o que ele vai fazer. Na hora que o Rin vê a carta, ele vira para o Tum e fala para ele dar a carta para ele, né? Para ele não ler a carta. E o Tum vira para o Rin e fala que ele vai ler a carta sim. Ele quer saber o que tem ali. Ele quer encerrar de vez toda essa história, né, pessoal? E o que está escrito nessa carta, basicamente, destrói o resto da vida do Tum. E eu vou falar para vocês o que é agora, ok? Bom, a velha deixou uma carta para o Tum enfatizando diversas vezes que ele não é um membro da família Meta Hanan. Ela chama ele de vírus que polui a família ali. Basicamente, fala que o Tum deveria morrer ou que ele não deveria ter nascido, né? Ela enfatiza que foi ela que expulsou a mãe dele, né, pessoal? Por isso que a mãe dele foi embora, por culpa da velha, né? Ela também deseja que na vida do Tum só haja desgraça, que ele não consiga nada de bom. Ela também fala que o Tum nunca fará parte da família Meta Hanan e fala também que o Tum herdeu tudo, né? Que o Tum já sabe que o Tum herdeu tudo, né? Outra coisa que ela fala é que quando o Tum recebesse essa carta, ela provavelmente estaria morta, né? E que a morte dela seria graças ao... Ela também fala que sem o Tum, a família Meta Hanan seria mais próxima. Ela vira para ele e fala que a vida dele não vale nada, que o papel que ele tem em mãos vale muito mais que a vida dele, que ninguém vai amar, ninguém nunca vai se importar com a criança que ninguém ama, que a criança que ninguém ama não vale nada, né, meus amores? E aí, essa foi a carta que a avó dele deixou para ele. O Tum fica extremamente nervoso, ele simplesmente pega a carta e joga no fogo, né, pessoal? E aí ele começa a destruir absolutamente o escritório dele todo, meus amores. Ela começa a jogar tudo no chão. E nesse momento que o Tum está surtando, meus amores, o Ruin fecha a porta, né? Para ninguém ver o Tum ali com raiva e tal. Ele vira e fala para a velha que se ela quiser amaldiçoar ele, ótimo, mas que isso não vai adiantar porque ele vai se encarregar de tomar tudo que ela tem e fará o único neto reconhecido por ela sofrer e muito, meus amores. Aqui ele está se referindo ao Tim. Então todo o ódio que eu sempre falei com vocês, que o Tum ama e odeia o Tim ao mesmo tempo, o ódio veio todo da avó dele, meus amores. O Tum odeia tanto, mas tanto a velha que esse ódio passou para o Tim, né, pessoal? E a velha também afirma que o Tum nunca será o neto dela, que ele nunca foi e ele nunca vai ser, né, meus amores? Então ela acaba com o Tum, né? No vídeo anterior eu expliquei bem para vocês o como que o Tum se sentia em relação à velha, né? Ele querer a aprovação dela e tal, mesmo ela fazendo ele sofrer horrores, enfim. Aqui o Tum, ele fica completamente destruído, né? Arrasado com a chama da vingança e do ódio queimando nos olhos dele, né, gente? Nesse momento o Rin fica olhando para o Tum, ele fica completamente triste, né? Ele até se pergunta ali como que uma pessoa pôde fazer isso com o Tum, né? Como que a própria avó dele pôde fazer isso com ele. O que que ela fez isso com ele? E a May me termina narrando que são perguntas que jamais poderão ser respondidas porque a velha está morta, né, meus amores? Extremamente pesado. O próximo capítulo que já estava pesado vai ficar muito mais porque aqui a gente entra num dos capítulos mais pesados de Brief. Eu diria que em relação à arte de namorar pelado do Tum e do Rin, esse aqui é o capítulo mais pesado de todos e eu vou detalhar ele para vocês agora. Então tomem bastante água, eu conselho vocês a comer até um chocolate aí para se acalmar e vamos... O título do capítulo é Anauségico, né, pessoal? Ou seja, se referindo ali a um remédio para controlar a dor. E aí nesse momento o Tum descarrega toda a raiva dele, todo o ódio dele, tudo em cima do Rin, através da arte de namorar pelado extremo que acontece entre eles. O que vai acontecer aqui, pessoal? O Tum leva o Rin para um hotel, né, meus amores? E aí quando eles estão ali nesse hotel, o Rin começa a chegar próximo do Tum, querer tirar a camisa dele. Nesse momento o Tum só fica olhando para o Rin e aí a May me corta ali, né, pessoal? Ela corta a cena ali e aí ela já volta explicando para a gente o que aconteceu e aí ela vai detalhando o que vai acontecer entre eles, né? Primeira coisa, pessoal, é que eles ficaram nesse hotel durante 4 dias, né? Ou seja, 4 dias, 4 noites, né, meus amores? 24 horas, né? E o que vai acontecer aqui é que o Tum amarrou o Rin à cama, né, pessoal, durante esse tempo aí e fez tudo o que ele queria. Ele mordeu, bateu nele com açoides, naquele negócio do BDSM que eu já falei para vocês. Ele mantém o Rin amarrado numa posição bem desconfortável, mas que para ele é excelente para poder fazer a arte de namorar pelado, né, pessoal? O que acontece aqui é que o Tum usa vibrador no Rin, coloca um cock ring no Rin, pessoal. O cock ring é um anel que você coloca no pênis, usado no BDSM. Que, gente, sinceramente, para quem pratica o BDSM entende o que eu vou falar aqui. Para quem não pratica e está pensando em estrear o BDSM, não aconselho começar pelo cock ring, pessoal. Porque ele dói e muito, né, meus amores? Ou o Tum também usa um instrumento do BDSM que é capaz de causar leves queimaduras na pele, né, meus amores? Como eu falei para vocês, o prazer vem da dor, né, pessoal? E aí o Rin, obviamente, sente prazer nisso nele, é masoquista, eu já falei isso para vocês. Mas a gente sempre tem que deixar claro que o objetivo da arte de namorar pelado entre o Tum e o Rin não é o prazer, meus amores. É simplesmente a dor. É simplesmente o Tum desabafar a dor dele em cima do corpo do Rin, né? Lembrando que isso aqui não é estupro porque o Rin propôs ao Tum, pessoal. O Rin consente tudo o que o Tum vai fazer com ele. O pessoal aí não acabou ainda, né? Porque nesse momento o Rin está amarrado, ele está vendado ali e o Tum chega no quarto, né, pessoal? Para ir para o quarto dia da arte de namorar pelado entre eles, né, gente? E aí nesse momento o Tum começa a novamente usar um vibrador no Rin. Quando o Tum está usando o vibrador o Rin não gosta, né? Ele fica falando para o Tum para ele parar de fazer isso, né, pessoal? Ele não gosta do vibrador ali. E um continua um pouco mais, mas depois ele para, né, pessoal? E aqui o Tum começa a chegar cada vez mais próximo do Rin. Até que chega um momento que o Tum começa a beijar o Rin, ele loucamente, lamber ele ali, morder ele ali, ao ponto do sangue estiver escorrendo mesmo, né, pessoal? Já falei para vocês que a arte de namorar pelado entre o Tum e o Rin é extremamente brutal, né, pessoal? E o que acontece é que o Tum começa a fuder ele com força, né, pessoal? Vou falar essa palavra aqui porque não tem outra palavra para eu definir aqui o sexo entre esses dois, pessoal. Sim, o Tum começa a fuder o Rin com força, meus amores. Enquanto ele está ali penetrando o Rin, ele puxa o pescoço do Rin para trás, né, tipo assim, ó, coloca na mão na boca dele e tal, né, pessoal? O que acontece é que ele vai penetrando ali e aí nesse momento ele pede para o Rin chorar e o Rin chora ali, né, atendendo os pedidos do Tum. Pede para o Rin gritar e tal, né, o que eu já falei para vocês. Só que aí dessa vez não é só o Rin que está chorando, né, pedido do Tum. Aqui o Tum também está chorando. Então enquanto ele está penetrando ali o Rin, eles estão se pegando e tal, o Tum está chorando, meus amores. E na hora que ele começa a chorar, as lágrimas dele começam a cair ali no rosto do Rin, meus amores. Aí o Rin fica completamente sem saber o que fazer porque ele nunca viu o Tum chorando desse jeito, né, pessoal? E aqui o Tum está chorando muito. Enquanto eles estão fazendo sexo ali, o Tum está chorando, né, pessoal? E aqui ele está chorando por dois motivos. Um pela avó dele que está morta, né, meus amores? Eu expliquei isso, eu olhei para vocês no vídeo anterior. E o segundo motivo porque ele está machucando o Rin, pessoal. Nesse momento o Tum não quer machucar o Rin. Ele sabe disso, ele fala para a gente que ele não quer machucar o Rin, mas ele não consegue resistir, meus amores. E com base ele vai machucando o Rin, ele está se machucando muito mais. E o que acontece aqui é que os dois terminam a arte no apelado, né, pessoal? O Rin atinge o seu clímax, o Tum também atinge o seu clímax. E os dois dormem juntos ali na cama, um do lado do outro, né, meus amores? Abraçadinhos juntos, né? Então sim, essa arte no apelado extremamente brutal termina com um final feliz, digamos assim, né? No entanto, meus amores, no próximo capítulo é revelado para a gente como que o corpo do Rin ficou, pessoal. Sem dúvida, o Tum acabou com o Rin, meus amores. Acabou literalmente mesmo, pessoal. O Rin mal está conseguindo andar. O Rin está todo ferido ali, o corpo todo vermelho, cheio de marcas, cheio de queimadura desse instrumento do BDSM. Eu já falei para vocês, também tem as marcas ali do açoite e tal. As mordidas que o Tum dá nele, né, principalmente nos lábios. O Tum costuma morder os lábios do Rin, né, pessoal? Então os lábios dele estão bem vermelhos, inclusive, e o Rin decide que ele não pode voltar para a mansão Meta Hanan, né? Senão todo mundo vai ver o estado que ele está. E ele fala para o Tum que ele não pode voltar para a mansão Meta Hanan até as feridas saírem do corpo dele, né, pessoal? O rosto dele está bem marcado. Se ele voltasse para a mansão Meta Hanan, provavelmente ia levantar suspeitas, né? Lembrando que para poder saírem aí para esse hotel e tal, o Tum e o Rin falaram ali que eles iam para a casa de um amigo estudar, né? E que era um trabalho muito longo, por isso que eles iam ficar vários dias, né? Enfim, aqui o Rin pede ajuda para o Rob, né? Vocês lembram dele? Melhor amigo do Rin do vídeo anterior. Então, aqui, o Rin pede ajuda para ele, né, pessoal? Ele chega ali na casa do Rob e o Rob fica completamente assustado com o estado que se encontra. O Rin, meus amores, como eu disse, o Tum acabou com o Rin, né, pessoal? E o que vai acontecer aqui é que o Rob, ele começa a tirar do Rin a verdade, né? Porque o Rin vira para ele e fala que ele está nesse estado destruído ali porque ele caiu, meus amores, porque ele tropeçou. E aí o Rob vira para ele e fala, você acha que eu nasci ontem? Obviamente que são feridas e marcas de sexo BDSM, né, pessoal? E quando ele escuta o Rob falando isso, pessoal, o Rin começa a chorar e muito, meus amores. Ele desaba demais. Não só pela dor física que ele está sentindo, pessoal, mas também porque ele toma bastante a dor do Tum, né? E aí, nesse momento, o Rob faz o que todos nós queríamos, né, pessoal? Ele abraça o Rin. E a partir do momento que ele abraça o Rin, pessoal, o Rin começa a chorar ainda mais no pescoço do Rob, né, meus amores? E aqui a gente vê que o Tum realmente acabou com ele, né, pessoal? E aí quando ele está abraçado ali com o Rob, meus amores, o Rin chora ainda mais, né, pessoal? Nesse momento o Rob descobre tudo, né? Qual que é a relação de verdade que existe entre o Tum e o Rin. E não só isso, meus amores, ele consegue arrancar do Rin ali que ele dorme com o Kunkun desde os 15 anos, pessoal. Ou seja, o Rin e o Tum fazem essa arte de um papelado brutal aí, meus amores, desde que ambos tinham 15 anos e eles começam a novel tendo mais ou menos ali 21, 22 anos. A gente não sabe exatamente qual que é a idade deles, ok? A gente sabe que o Tum é bem mais velho que o Tim, né, pessoal? Que o Rin também é bem mais velho que o Tim. E o Tim tem 11 anos, né, pessoal? Então a diferença entre o Tum e o Tim é cerca de 9, 10 anos, ok? Bom, e o Rin está destruído ali tanto psicologicamente quanto fisicamente, né, pessoal? E o Rob fica com muita raiva e vira pro Rin e fala Cadê o Tum? Ele te deixa nesse estado e te deixa aqui sozinho. Cadê ele pra cuidar de você? E o Rin vira pra ele e fala que o Tum está ocupado com algumas coisas do funeral da avó dele e tal. E aí o Rob vira pro Rin e fala que o Tum é um bom neto, mas um péssimo namorado, né? E nesse momento o Rin vira pro Rob e fala que eles não são namorados. E aí o Rob fica com mais raiva ainda. Ele fica assim, what the fuck? Como assim vocês não são namorados, né, pessoal? E antes do Rob falar qualquer coisa, o telefone do Rin toca e quem ligou pra ele é o Kuntun, né, pessoal? E na hora que ele atende ali, o Rin mantém toda a educação, meus amores. Toda aquela voz submissa que ele usa quando ele está falando com o Tum, né? E aí isso deixa o Rob com muito mais raiva, né? Como que ele consegue ainda falar com o Tum nesse estado depois de tudo que o Tum fez com ele, né, meus amores? E aí nesse momento o Tum vira pro Rin e pergunta onde ele está, né? E o Rob fica falando que ele quer falar com o Tum e tal. E o Tum descobre que o Rin tá na casa do Rob, né, pessoal? O Tum fica com raiva e com ciúmes, mas não tem muito o que ele fazer, né, pessoal? Ele acabou com o Rin e ele não tem como o Rin voltar pra família Meterranã, né? Eles também não têm dinheiro pra gastar com o hotel, porque como eu falei pra você, gente, o Tum faz parte da família Meterranã, mas ele não tem acesso a quase nenhum centavo da família, né, pessoal? Durante essa ligação o Rin escuta a voz de uma mulher, né, pessoal? Que é a Kuntun, o AD, a futura esposa do Tum, né, meus amores? É nesse capítulo que ela conhece o Tum, né, pessoal? O Tum conheceu ela através da madrasta dele, que quer unir ele a ela, porque a família da UAD também é uma família de prestígio e tal, né? Casamento pra sociedade, né, entre o Tum e a UAD. Mas a UAD se demonstra ser uma ótima pessoa, meus amores. Exatamente diferente do que o Tum esperava. A gente vai conversar sobre ela daqui a pouco, meus amores, mas eu já quero adiantar pra vocês que vocês não precisam odiar a UAD, porque ela não é uma má pessoa. É absolutamente ao contrário, ela é uma boa pessoa, sim, a gente vai. O que eu quero falar com vocês aqui é que o Rin começa a chorar ainda mais, né, pessoal? Porque ele fica pensando ali que o Tum finalmente conheceu alguém, né, pessoal? Que ele conheceu outra pessoa, né? E aqui o Rin chora ainda mais, né, meus amores? Ou seja, o Rin não tem um segundo de paz, né, pessoal? Triste. Antes de eu explicar a UAD pra vocês, pessoal, primeiro eu tenho que explicar como que o Tum enxerga ela. Porque na visão do Tum, meus amores, e isso ele conta pra gente, pessoal, ele chama a UAD de Mulher Trampolim. Ou seja, ele simplesmente quer conquistar a UAD e casar com ela ali, pra ele ascender socialmente, né, meus amores? Como eu falei, a UAD faz parte de uma família ali de prestígio, né, pessoal? Ou seja, gente, o Tum não tem atração e não gosta dela, né, pessoal? Eu já falei pra vocês que o Tum é gay, né, meus amores? E além de falar que ele é gay, eu já contei pra vocês que ele não gosta de mulher. E ele enxerga ela simplesmente como mulher trampolim. No entanto, meus amores, o Tum é uma pessoa que consegue dissimular tão bem, ele tem uma máscara tão forte ali na cara dele, né, pessoal? Trata a UAD como se ela fosse uma princesa, sabe? Trata a UAD muito bem, meus amores. Ele faz com que ela rapidamente se apaixone por ele, né? Pelo jeito educado dele, pelo jeito que ele trata ela, por ele ser muito bonito também, né, pessoal? Já falei pra vocês que tanto o Tum quanto o Hinn são bem bonitos, né, pessoal? E a UAD também é linda, né, meus amores? Inclusive, a atriz que fez ela na série, pessoal, define bem a UAD na novel, né? Porque a UAD também é bastante bonita, né, pessoal? E a atriz é maravilhosa, né? Eu dei a visão do Tum da UAD pra vocês, agora eu quero falar pra vocês de verdade quem é a UAD, pessoal. A UAD simplesmente é uma mulher que, por ironia do destino, acabou se envolvendo em toda essa confusão, né, pessoal? Ela é inocente, inclusive, tá? Ela não faz nada pra machucar o Hinn, ela não faz nada pra machucar o Tum. Indiretamente, ela machuca o Hinn porque ela realmente começa a se apaixonar pelo Tum. Ela começa a responder os flertes que o Tum dá em cima dela. Como eu falei pra vocês, ela realmente se apaixona pelo Tum. E a partir do momento que ela começa a se apaixonar pelo Tum, ela quer ficar mais próximo dele, meus amores. E é nisso que ela acaba machucando indiretamente o Hinn. Mas a UAD não tem consciência nenhuma de que o Tum e o Hinn se gostam. Ela não sabe o que acontece entre os dois. A única coisa que ela sabe é que os dois são amigos de infância extremamente próximos. E outras coisas que o Tum vai deixar claro pra ela no decorrer dos capítulos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, em relação ao HDIs que eu tinha pra comentar com vocês, vamos retornar aqui para a história, pessoal. O Tum vai ficar um tempo ali na casa do Rob. Deve até, pelo menos, as feridas do rosto dele sumir. Obviamente que o Tum não está feliz com isso. Ele sente muitos ciúmes. Ele conta pra gente que ele não quer o Hinn lá. Mas ele também fala pra gente que se ele for até a casa do Rob, ele vai ter que escutar muita coisa do idiota. E ele não quer perder a paciência dele, né, pessoal. Ele não quer ficar com raiva, né, pessoal. Outra coisa que ele comenta com a gente é que desabafar a dor dele em cima do corpo do Hinn fez ele se sentir muito melhor, né, meus amores. E aqui o Tum começa a focar nos planos dele pra poder conquistar a mulher trampolim. No caso, a UAD. Ele passa o dia com ela, trata ela muito bem e tal. Não demora muito para o Tum perceber que a UAD já está completamente na dele, né. É que ela está bem bobinha por ele, inclusive. E aí ele manipula ela como se fosse um boneco de ventrículo, meus amores. O Tum também é muito inteligente. Ele consegue ali mexer exatamente os fios para os planos dele dar certo, digamos assim, né, pessoal. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. O Hinn volta ali pra mansão Meta Hanan depois que o corpo dele está um pouco mais curado, né, pessoal. Mas ele ainda está bastante machucado. E nesse momento que ele volta pra mansão Meta Hanan, ele não conta para o Tum que ele voltou, né. Ele está ali no quarto dele, pessoal, na casa dele. A casa dele fica atrás da mansão Meta Hanan ali. Tem uma casinha ali no fundo que mora o Hinn, o pai dele e a mãe dele, ok. E nesse momento o Hinn está ali no quarto, né. Ele acabou de chegar, desguardando umas coisas e tal. E o Tum aparece e o Tum tranca a porta, né, pessoal. Então fica só os dois aqui sozinhos. Um fica olhando pro Hinn, o Hinn fica olhando pra ele de volta. O Hinn cumprimenta ele educadamente como ele sempre faz, né, pessoal. E aí nesse momento o Tum começa a chegar mais próximo dele, né. O Tum se aproxima dele. Ele fica olhando pro Hinn ali. Ele vira pro Hinn e fala que ele foi muito cruel, né. Que ele está sendo muito cruel ali com o Hinn. E o Hinn vira pro Tum e fala que não, que ele não foi cruel com ele, né, gente. Aquela questão ali da falta de amor próprio do Hinn amar muito mais o Tum do que ele ama a si mesmo. Que a gente discutiu muito no vídeo anterior, né. Enfim, aí o que vai acontecer aqui é que o Tum começa a aplicar remédio ali nas feridas do Hinn, né. O Hinn não quer que o Tum faça isso, né. Ele vira pro Tum e fala que o Tum é o mestre, que o Hinn é o servo, que o Tum não deve fazer isso. Que ele vai fazer sozinho. E nesse momento o Tum, pra poder persuadir o Hinn, meus amores. Mas ele vai falar essas coisas aqui pra persuadir o Hinn algumas vezes. Porque ele sabe que se ele não fazer isso, o Hinn não vai aceitar que o Tum faça essas coisas com ele, né, pessoal. Ele vira pro Hinn e fala que se o Hinn ainda tem forças pra falar. Ele vai deixar ele ainda pior do que ele deixou na noite anterior, né, meus amores. E aí só quando ele fala isso que o Hinn aceita o carinho do Tum, né, pessoal. É um pouco complicado, a situação é bem complexa. Inclusive, né, como eu já falei pra vocês. Eles são dois personagens bastante complexos, né. E aqui nesse momento o Tum começa a passar o remédio ali no Hinn. E vira pro Hinn e fala que o Hinn é tudo que ele tem, né, pessoal. A gente sente o coração dele acelerando bastante. Em relação ao Hinn, ele também sente o coração dele quase explodindo, né, pessoal. E nesse momento o Hinn conta pra gente que ele se sente um pouco desconfortável. Quando o Tum age dessa maneira carinhosa com ele. Não entende o que o Tum quer dizer com isso, né. Em relação a tratar ele bem, em relação a dar carinho pra ele, né, meus amores. O Hinn fica bem confuso. E a cena termina com o Hinn pedindo permissão para ele deitar na curva do pescoço do Tum. E o Tum deixando, né, meus amores. Então o Hinn deita aqui no Tum e o Tum abraça ele de volta. E aqui os dois ficam juntos e termina o capítulo. E a gente vai para o próximo. No próximo capítulo eles estão ali na faculdade. E o Tum começa a receber mensagens da UAD. Ele não vai responder essas mensagens. Mas a partir do momento que ele olha pra outra direção. E vê o Hinn e o Rob interagindo juntos, né. O Hinn sorrindo pro Rob e o Rob sorrindo pra ele de volta. Aqui os ciúmes do Tum falam mais alto. E ele decide responder as mensagens da UAD, né, pessoal. Basicamente a UAD pediu ajuda ali para o Tum. Que o carro dela teve um pneu furado ali. Que ela tá parada ali numa estrada. Que ela não tá conseguindo falar com ninguém. Ela pede ajuda para o Tum, né, pessoal. E nesse momento o Tum vira pro Hinn. Que o Hinn tá ali conversando com o Rob. Vira pro Hinn e fala que eles precisam ir. Que eles têm que ajudar ali a UAD, né, pessoal. O Tum tá fazendo isso pra fazer ciúmes no Hinn, meus amores. Algumas atitudes do Tum é simplesmente porque ele quer fazer ciúmes no Hinn, né, pessoal. Mesmo que ele não assume isso. A gente sabe que sim. Ele tá tentando fazer ciúmes no Hinn. E obviamente que ele consegue, né, pessoal. Então sim, ele consegue fazer ciúmes no Hinn, sim. O Hinn fica com o cara um pouco fechado ali. Mas ele rapidamente abre o rosto, né. Dá um sorriso ali para o Tum. Vira pra ele e fala sim com o Tum. Tem toda a questão da submissão que o Hinn tem com o Tum, né. E aí quando eles chegam ali pra ajudar o AD. O Tum ajuda ali a UAD a trocar um pneu furado e tals, né, pessoal. E aí nesse momento o Tum toma uma atitude que deixa todos nós pé da vida. Porque ele vira pra UAD e fala que ela pode ir embora com ele ali. Que o Hinn vai ficar ali esperando o mecânico chegar, né, pessoal. Porque o carro deu outro problema ali, tá. Então o Hinn ia ficar esperando o mecânico chegar. Enquanto o Tum levava a UAD pra casa no carro dele, né, meus amores. E a UAD pergunta para o Hinn se ele não se importa, né. O Hinn olha pro Tum e vira pra UAD e fala que ele não se importa. Que ele é apenas um servo. Que ele tem que fazer o que o Tum mandar, né, pessoal. E nesse momento a UAD agradece o Hinn. Inclusive ela chama o Hinn de Pihinn, né, meus amores. Ela chama o Tum de Pi também, né, pessoal. E ela também chama o Hinn de Pi, né. Ou seja, a UAD tem respeito pelo Hinn, né, pessoal. E aqui o Hinn fica surpreso, né, pelo fato da UAD ser muito mais rica que ele e tals. Mas não, a UAD trata ele com toda a educação do mundo, meus amores. Eu falei pra vocês que a UAD não é uma má pessoa. Ela trata o Hinn muito bem, inclusive, né. E a UAD também não tem preconceito com a gente pobre, ok. As únicas pessoas que tem preconceito com a gente pobre é a Rasa, o Tum e a Lady Tana, né, pessoal. A Lady Tana já morreu, então sobrou a Aça e o Tum, né. Bom, enfim, aí o que vai acontecer aqui é que o Tum leva a UAD pra casa enquanto o Hinn fica ali esperando o mecânico chegar, né. Depois de um tempão o carro é arrumado e o Hinn leva ele para a casa da UAD, né, meus amores. E aí ele chega no momento que o Tum e a UAD estão extremamente próximos um do outro, né. Aqui eles estão flertando bastante, como eu falei pra vocês. O Tum tá tentando conquistar ela, né, pessoal. Aqui a UAD agradece o Hinn e aí o Hinn fica olhando para o Tum e o Tum só olha pra ele de volta. E aí os dois vão embora sem falar nada um com o outro. No próximo capítulo o Hinn tá tentando processar ali a presença da UAD, né. O Tum querer ficar com ela e tal, flertando com ela e tal. A gente sabe que isso incomoda bastante o Hinn, mas o Hinn tem o pensamento de que ele não é digno do Tum. Além disso, ele começa a ter o pensamento de que a UAD é a pessoa perfeita para dar para o Tum a família que ele nunca teve, né. Que a UAD é muito bonita, muito educada, que ela é a mulher perfeita para dar ao Tum um filho e ele serem ali a família que o Tum nunca teve, né. Esse é o pensamento do Hinn, por isso que algumas vezes ele fica empurrando a UAD pra cima do Tum, né. Mesmo que isso machuque ele, né, pessoal. O que eu sempre falei com vocês, gente, o Hinn é um personagem muito complexo, né. E aí no próximo capítulo, meus amores, o Tum, que ainda está na Tailândia, quer passar um tempo com o Tum, né. E o Tum fala com ele que tudo bem, ele vai passar um tempo com o Tum ali, mas ele precisa ir na faculdade resolver algumas coisas primeiro. Então ele leva o Tum pra faculdade e depois que ele sair ali da faculdade ele ia passar um tempo com o Tum, né. Pessoal jogar videogame com ele e tal, que é uma coisa que eles fazem juntos, né. O Tum adora jogar videogame com o Tum e o Tum, meus amores, ele gosta, entendeu. Por mais que ele fale, ele gosta ali da presença do Tum, ele fica sorrindo para o Tum, ele faz cosquinha no Tum os dois. Os dois têm uma relação bonita se você esquecer essa parte de que o Tum odeia o Tum e ama ele ao mesmo tempo, né. E o que vai acontecer aqui, pessoal, é que o Tum começa a ser extremamente arrogante. Ele começa a mostrar todo o preconceito que ele tem dentro dele em relação às pessoas pobres, né. Ele simplesmente vira e fala pro Rin, pros outros estudantes da universidade ali, que ele não vai se misturar com gente inferior a ele, né. Que sua avó e sua mãe falaram isso pra ele, que ele não pode se misturar com quem é inferior a ele, né, pessoal. E que o Tim começa a tratar o Rin extremamente mal e trata todo mundo ali em volta dele extremamente mal, né, pessoal. Mas tem uma pessoa que não admite ser tratada dessa forma pelo Tim. E essa pessoa, pessoal, é o Rob, meus amores. Sim, o melhor amigo do Rin e amigo do Tum está ali. E aí ele começa a jogar um monte de verdade na cara do Tim e provocar ele de um jeito, gente, que o Tim fica extremamente nervoso, né, pessoal. Inclusive, na hora que o Rob está fazendo isso, só sobrou ele, o Tim e o Rin, meus amores. O Tum tá resolvendo algumas coisas que ele precisa resolver ali na faculdade e tals, né. E aí, nesse momento, o Rin tá muito apertado pra ir no banheiro. Então ele vira pro Rob e fala, Rob, fica aí com o Tim, que eu vou no banheiro e eu volto rapidinho, né. Só que aí, a partir do momento que o Rin sai, meus amores, o Tim começa a tratar o Rob mais mal do que ele já tratava, entendeu. E o Rob começa a jogar umas verdades na cara do Tim. Vira pro Tim e fala que ele é só um pirralho, mal educado, que não sabe nada da vida e tals, pessoal. E além disso, ele também começa a ofender o Tum, né, pessoal. Ou seja, ele fala mal do Tum para o Tim. E aí, a partir do momento que ele fala mal do Tum para o Tim, o Tim, que já tava nervoso com ele, explode ainda mais. E começa a falar pro Rob que vai matar ele, que o Rob é um grande filho da puta e tals, meus amores. Aqui o Tim fica com muito ódio do Rob e, nesse momento, o Rob continua jogando verdades na cara dele, né, pessoal. E aí, quando o Rin aparece ali, meus amores, o Tim já tá quase indo pra cima do Rob, só levantando o punho e tudo. E lembrando que o Tim só tem 11 anos nessa cena e o Rob tem 20 anos, que é a mesma idade do Tum e do Rin, né, meus amores. O Rob provocou e provocou com força, inclusive, né. E, nesse momento, o Rin segura ali o Tim e o Tim fica falando pro Rin soltar ele, que é um serve inútil, que não deve segurar ele, não. Que ele vai matar o Rob ali porque ele tá falando mal do Tum e tals, né, pessoal. E, nesse momento, o Rin fica falando calma com o Tim, calma com o Tim e o Rob fica rindo, né, pessoal. É que chega um momento que o Tim começa a explodir com o Rin também, né. Ele vira pro Rin e fala que o Rin concorda, ele tá falando mal do Tum e tals e o Rin tentando acalmar o Tim, né, gente. Até que o Tim explode de vez com o copo de vidro que tá ali em cima, esmaga o copo de vidro na cabeça do Rin e chama ele de mal agradecido, né, gente. E, quando ele faz isso, o Rin começa a ficar um pouco tonto, né, pessoal. Obviamente, tomou uma vidrada na cabeça, né, meus amores. Aqui, inclusive, tá sangrando e muito, né. O sangue começa a escorrer aqui em direção ao nariz dele, a bochecha dele e tals, porque ele realmente machucou, né. Aquela cena da série, pessoal, que vocês viram o Tim criança jogando o copo na cabeça do Rin, meus amores. Na novel é isso que acontece, pessoal. Eles estão ali num restaurante, o Tim pega um copo e esmaga o copo na cabeça do Rin, né, pessoal. O que acontece é que o Rob tem que chamar uma ambulância, né. E o Rob chama uma ambulância e a ambulância leva o Rin para o hospital. E aí, depois, o Rob liga para o Tum, né, vira pro Tum e fala que o irmão dele machucou ali o Rin. O irmão dele é só um pirralho mal educado. O irmão dele tá surtado ali, né, pessoal. E o Tum não escuta mais nada depois que ele escutou do Rob que o Rin tá ferido, né. E aí, nesse momento, gente, o Rob ainda dá uma zoada com o Tum, né. Vira pra ele e fala, oh, agora você está preocupado. Quando ele chega ali no restaurante, o Tim tá sentado ali numa cadeira, né, pessoal, nervoso ali. Ele achando que o Tum ia ficar do lado dele, né, meus amores, mas isso não acontece. Como eu falei, o Tim achou que o Tum ia ficar do lado dele, né, mas isso não acontece. Na hora que o Tim começa a falar alguma coisa com o Tum, o Tum manda ele calar a boca pela primeira vez na vida, pessoal. E o Tum fala isso de um jeito, gente, que assusta todo mundo que tá ao redor dele. Inclusive o Rob. O Rob, eu nem imaginava que o Tum Meta Hanan teria esse lado dentro dele, né, em relação à raiva dele e tal, né, pessoal. A única pessoa que sabe de verdade quem é o Tum é o Rin, né. Enfim, aí o que acontece aqui é que o Tum vira pro Rob e fala onde é o hospital e tal. E ele, tipo, cagando ali pro Tim. E o Tim tentando explicar pro Tum o que ia acontecer. E o Tum simplesmente vira pro Tim e fala, eu acho que eu já falei o que Tim Tim deve fazer, né, em relação a ele calar a boca, né, pessoal. E nesse momento ele deixa o Tim ali sozinho com o Rob, dá o telefone da mansão Meta Hanan para o funcionário, vira pra ele e fala que a família dele vai pagar todas as despesas. Bom, e aí o que acontece, pessoal, é que o Tum vai até o hospital, só que ele não consegue ver o Rin ali a tempo, né, pessoal. Ou seja, quando ele chega no hospital ele não consegue ter acesso ao Rin. Essa cena aqui, a Rasa dá uma surtada boa, né. Ela culpa o Tum por tudo que o Tim fez, né. Ela fala que o Tum não devia deixar ele sozinho e tal. E ela culpa o Tum pelo comportamento do Tim. Ou seja, eu vou falar o que uma leitora minha falou, gente. A Rasa tem que entender duas coisas. Primeiro, a mãe do Tim é ela, pessoal. O Tum é apenas o irmão dele. Não foi o Tum que fez o Tim ser essa pessoa extremamente preconceituosa, arrogante. Outra coisa, meus amores, não foi o Tum que meteu em você, tá, minha querida. Então, por gentileza, Rasa, assim, pura educação, vai tomar no seu cu? Obrigado, tá? Bom, enfim, e aí o que vai acontecer aqui é que o Tum dá uma de simulado, como ele sempre dá, né. A Rasa até pede desculpas pelas coisas que ela falou ali. O Tum fala que tudo bem, que ele entende, que ela tá nervosa, né. A máscara que ele coloca, né. E aí, nesse momento, o Tum fala indiretamente que seria melhor se o Tim voltasse para o exterior, né, meus amores. Mas ele deixa claro ali que essa decisão depende completamente da Rasa, gente. Ou seja, o plano do Tum tá armado, né, meus amores. O próprio Tim cavou a cova dele, pessoal. Porque o Tum queria manter o Tim na Tailândia, assim, queria manter o Tim próximo dele, né. Mas a partir do momento que ele machucou o rim, pessoal, Aí a raiva que o Tum sente do Tim por causa da voz dele. Agora o Tum sente raiva do Tim por ele mesmo, né. Por ele ter machucado o rim, né, meus amores. Inclusive, durante esse capítulo, a gente vê toda a preocupação do Tum. Ele não consegue nem falar direito. Ele não consegue nem saber o que vai fazer. Ele não consegue nem imaginar o rim machucado. Ele não consegue nem imaginar o rim longe dele, né, meus amores. E aí, a partir desse momento, o Tim cavou a própria cova, né, pessoal. Porque, além de tudo, ele ainda machucou o rim, né, meus amores. E eu vou contar pra vocês o que o Tum vai fazer daqui a pouquinho, ok. Bom, e aí o que acontece é que a Rasa fica pensando ali se ela vai mandar o Tim de volta para o exterior ou não. Na próxima cena, meus amores, o Tim, que já cavou a própria cova, se joga dentro dela, né, pessoal. Porque ele simplesmente culpa o rim por tudo que aconteceu e expulsa o rim da mansão Meta Hanan. Ele fica mandando o rim ir embora. Ele fala que ele é o dono daquela casa. Ele fica falando pro rim que, por culpa dele, o Tum repreendeu ele. Que o Tum nunca agiu com ele dessa forma. Que a culpa é toda do rim e expulsa o rim, né, meus amores. E aí, nesse momento, o rim pensa, se ele for embora, quem vai ficar tomando conta do Tum, né. Ou seja, nem se importa que ele tá sendo expulso, né. Ele só fica pensando no Tum, né. E aí, nesse momento, o Tim tá expulsando o Tum. Aí, a mãe do rim, ele implora para o Tim, pra ele deixar o rim ali na casa. Que eles podem reduzir o salário deles e tals. E o Tim não dá a mínima, né. Ele continua expulsando o rim e começa a expulsar ela também, né. Expulsar toda a família do rim ali da mansão Meta Hanan. E aí, nesse momento, a Rasa aparece, né, pessoal. E ela vira pro Tim e fala que o Tim já envergonhou ela o suficiente. Que ela não aguenta mais, que ela vai mandar ele de volta para o exterior, né. E o Tim vira pra o S e fala que odeia ela. Que ela é uma pessoa horrível. Que ela nunca deve chegar próximo dele. E a Rasa vira pro Tim e fala como ele pode falar assim com ela. Sendo que ela é a mãe dele, né, gente. E o Tim não dá a mínima, né. Chega mais um monte de palavrão ali. Fala mais um monte de coisa. Entra na casa fechando a porta ali com força. Depois, ele entra pro quarto dele, tranca a porta. E fica lá, pé da vida, né, pessoal. E ele vai voltar pro exterior no dia seguinte, inclusive, né. Bom, em relação ao Tim e isso que eu tinha pra comentar com vocês. Agora eu quero contar pra vocês como que estava o Tim, meus amores. O que o Tim estava fazendo durante o Tim tá tentando expulsar o Rim. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o Tim não pegou tudo que o Tim falou para o Rim, né, pessoal. Ele pegou ali um pouquinho mais da metade pra frente, né. E ele simplesmente tá num canto ali onde o Tim não pode ver ele, né. Onde ninguém pode ver ele simplesmente olhando a cena, né. E pensando o que que ele vai fazer, né. E depois que o Rim consegue entrar ali na casa dele e tal. A mãe do Rim vira pro Rim e pergunta se ele tá bem, né. Em relação ao ferimento da cabeça dele e tal, né. Fala pra ele descansar. Aí, nesse momento, o Tim aparece e tranquiliza a mãe do Rim, né. Vira pro Rim e fala que ele jamais vai permitir com que alguém tire o Rim dele, meus amores. Que ele jamais vai permitir que alguém separe o Rim dele, né, pessoal. E ele fala isso pra mãe do Rim, inclusive, né. E a mãe do Rim fica toda agradecida ali. E não entendendo exatamente o que o Tim quis dizer, né, pessoal. Em qual sentido o Tim quis dizer isso, né. E aí, nesse momento, o Tim vira pra ela e fala que ela pode dormir. Que ele vai cuidar do Rim e tal. E aqui, o Tim começa a cuidar do Rim, né, meus amores. Mas antes dele cuidar do Rim, ele não consegue parar de olhar pro Rim, né. O estado que o Rim se encontra ali em relação à ferida na testa dele, né, pessoal. E aí, o Tom não para de tremer, meus amores. Literalmente, ele tá tremendo aqui, olhando para o Rim de um jeito que ele não consegue nem acreditar que o Rim ainda tá na frente dele. Ele começa a falar pra gente que ele não consegue nem imaginar um dia que essa pessoa não estaria na frente dele, né, pessoal. Ele não consegue imaginar um dia que essa pessoa não estaria do lado dele. E ele conta pra gente que a preocupação que o Tim casou nele, ele vai fazer o Tim sofrer muito mais do que ele já estava planejando, né, gente. Ou seja, toda a raiva que o Tom sentia do Tim aumentou ainda mais depois que o Tim machucou a única pessoa que ele se importa, né. Machucou a única pessoa importante para o Tom, que é o Rim, né, meus amores. O Rim fica tentando aliviar a barra do Tim, né, até vira pro Tom e fala que ele machucou sozinho, né, que o copo pegou ele sozinho. E o Tom dá um olhar pra ele, tipo assim, nossa, deixa de ser ridículo. Então, você trombou com um copo voador. Um copo voador existiu, entendeu, gente. Inclusive, essa cena se torna até um pouquinho engraçada por causa que o Tom fala isso, né, pessoal. Enfim, e aí o que vai acontecer aqui é que o Tom começa a cuidar do ferimento do Rim, né, meus amores. Colocar a mão ali na sobrancelha dele, afagar ali o cabelo dele, ficar bem próximo do Rim, né. Como se ele realmente precisasse de prova de que o Rim está ali do latro dele, né. Ele confessa pra gente que ele nunca imaginou um dia no qual o calor dessa pessoa não vai estar presente na vida dele. Ele nunca imaginou um dia onde essa pessoa não ia estar do lado dele. Ele sempre imaginou que ele estaria no topo, que ele ia ser ali o fodão e tal, né, em relação à empresa metahana e etc. Só que só agora ele se deu conta de que toda a visão do futuro brilhante que ele imagina que ele vai ter, essa pessoa sempre está presente do lado dele. E aí nesse momento que ele viu o Rim machucado, ele percebeu que pode ser que não seja assim. Pode ser que essa pessoa não esteja ao lado dele quando isso acontecer. E o Tom jamais vai permitir isso, meus amores. O Tom jamais vai permitir com que o Rim se separe dele. O Tom fala pro Rim pra ele dormir ali, né, pessoal, que ele vai acordar ele quando ele precisar tomar o remédio, né. E aí nesse momento o Rim vira pro Tun e fala, Tun, você vai ficar aqui? Ele fala porque o quarto do Rim é muito pequeno, não tem ar-condicionado e tal. Então é um quarto muito simples mesmo. E o Tun simplesmente vira pra ele, sim, eu vou ficar. Inclusive o Tun deita na cama, bate a mão no colchão, vira pro Rim e fala, vem, vem dormir. Meus amores, eu quase morri nessa cena, inclusive achei muito fofo o Tun agindo assim com o Rim. E aí nesse momento o Rim deita ali no corpo do Tun. O Tun abraça ele e dorme ali no corpo do Tun, enquanto o Tun está tentando acalmar o coração dele, né. Em relação ao momento que ele achou que o Rim não ia estar perto dele mais, né. Inclusive, meus amores, uma das coisas que ele também fala para a mãe do Rim é que ele jamais vai permitir o Rim ir a lugar nenhum. Que o lugar dele é sempre do lado do Tun. Bom, e agora a gente começa a ter alguns capítulos, né, que é os mimos. A gente vai começar a receber os mimos desse casal. E esses capítulos, pessoal, eles são bem importantes para o Tun amadurecer o sentimento dele em relação ao Rim. É durante esses capítulos que o Tun percebe que ele ama muito o Rim. Ele não consegue imaginar essa pessoa longe dele, né, que ele é capaz de fazer qualquer coisa para fazer com que essa pessoa fique do lado dele. Inclusive, ele conta para a gente que qualquer pessoa que ousar machucar o Rim, qualquer pessoa que ousar fazer com que o Rim fique longe dele, ele vai destruir sem dó, né, meus amores. E uma dessas pessoas que fez isso foi o próprio Tim. É por isso que o Tun se livra do Tim, entre aspas, né, através da mãe dele ali. O Tim é mandado para o exterior e aqui ele só volta no final da novel, ok? Quando chegar a hora eu vou comentar com vocês. Bom, o que vai acontecer aqui é que o Tun começa a refletir o que ele sente em relação ao Rim, né. E uma das coisas que ele lembra para nós, né, pessoal, que é uma coisa que as pessoas falaram com ele, né, principalmente a avó dele. É algo que ele já falou com o Rim, inclusive, é que ninguém ama ele e que ele não é capaz de amar. E ele se pergunta por quê. Por que que ele não é capaz de amar uma pessoa, né, pessoal. O Tun só não tem ideia que essa pessoa leal que está ao lado dele o tempo inteiro sempre amou ele, né, pessoal. Só o Tun ainda não se deu conta disso, ele começa a se dar conta disso a partir desses capítulos. Ele começa a entender que para o Rim ele é tudo e que para ele o Rim também é tudo, né, meus amores. Bom, o que acontece aqui é que o Rim e o Tun tomam um banho juntos, né. Inclusive, o Tun lava ali a ferida do Rim com todo o cuidado do mundo, meus amores. Aqui, ele trata o Rim extremamente bem, com muito carinho, inclusive, ele deposita um beijo na testa do Rim e vira para o Rim e fala para ele não preocupar ele assim mais, né, pessoal. E aí, nesse momento, gente, você que é tipo o casal e o Rim fica completamente derretido pela atitude do Tun. Ele também afala o cabelo do Rim ali suavemente, né, enquanto ele passa ali o shampoo. Aqui os dois estão bem próximos um do outro, né. O Tun comenta para a gente que não há futuro sem o Rim, né, pessoal, mas também está um pouquinho de resistência aqui, meus amores. E essa resistência é justamente por causa do passado do Tun, né, pessoal. Como eu falei para vocês, ele é uma pessoa que não acredita no amor, então agora ele precisa romper essa barreira. Ele precisa romper essa barreira e entender que o amor existe e que o amor do Rim para o Tun é bem verdadeiro, né, pessoal. Que o Rim é muito apaixonado por ele e o Tun também é apaixonado pelo Rim, só resta ele entender isso, né. E isso vai ser uma jornada que o Tun só vai compreender bem depois, pessoal. Aos poucos ele começa a entender o amor, mas demora, né, meus amores. Bom, eu quero comentar com vocês mais alguns mesmo, né, essa cena do banheiro. Inclusive é mimo atrás de mimo, né, porque nesse momento o Tun e o Rim estão tomando banho juntos. O Tun basicamente está dando banho no Rim, né, meus amores. Uma cena extremamente fofa, só imagina essa cena bem fofinha ali. O Tun enxugando ali o corpo do Rim como todo o cuidado do mundo, passando ali o sabonete nele e tal, né, pessoal. Ele também depositando beijos no corpo do Rim, principalmente na testa dele, que é uma coisa que quase me mata do coração. E aí, para fechar com a chave de ouro, ele beija o Rim na boca, né, pessoal. Ele se vira para o Rim e fala que ele é muito mais importante do que ele pensa, né. Porque o Tun sabe como que o Rim pensa e aí ele está tentando mudar isso, né. Ele deixa claro para o Rim que ele é muito mais, muito, muito mais, muito mais importante do que o Rim pensa, né, pessoal. E aí no próximo capítulo, meus amores, eles estão na banheira juntos, né, pessoal. O Tun está sentado aqui e o Rim está sentado aqui. E aí nesse momento o Tun está com os olhos fechados, pensando o que ele vai fazer, né. Também refletindo em relação aos sentimentos que ele está tendo pelo Rim e tal, né. Pensando também como que o AD vai interferir nisso, pensando o que ele vai fazer com o AD e tal. Aqui ele está pensando nos planos dele também, né. E aí nesse momento ele olha para o Rim e o Rim meio que está sem reação, porque ele está na banheira com o Tun. E eles não estão fazendo a arte na mara pelada, né, pessoal. O Rim fala isso para a gente, que é a primeira vez que ele está na banheira com o Tun sem ele estarem fazendo a arte na mara pelada, né. Sem ele estarem se atracando ali com força, né, gente. E aí nesse momento o Tun dá um sorriso para o Rim e pede para o Rim sentar ali na perna dele, né, meus amores. O Rim levanta e senta ali na frente do Tun. E fica muito aquela cena do Jin e do Parmy diante de We Meet Again, né, pessoal. Que o Parmy está sentado na frente e o Jin está sentado atrás dele, né. Ou seja, o Tun está com as pernas abertas e o Rim está sentado no meio das pernas dele, né, pessoal. Se você quiser pensar besteira, você pode pensar besteira, gente. Porque obviamente o Tun ficou excitado, né, pessoal. Mas esse não é o foco dessa cena. O foco dessa cena está no que o Tun fala para o Rim, né. Ele fala para o Rim que ninguém pode machucar o Rim, somente ele, meus amores. Ou seja, o Tun fala a mesma coisa que ele falou no vídeo anterior. Que só ele pode fazer o Rim chorar. Aqui ele fala que só ele pode machucar o Rim, né, pessoal. E o Rim concorda com isso, né, meus amores. O que eu falei para vocês. O Rim ama o Tun muito mais, quem ama a si mesmo. E sem essa parte de só ele poder machucar o Rim, Até que fica uma frase fofa, né, meus amores. Tirando essa parte, né. Porque se você incluir essa parte, essa frase fica um tanto quanto assustadora, né. A gente conhece o Tun e a gente acaba se derretendo pelas coisas que ele fala também, né, pessoal. Pode ser também o desespero das pessoas de quererem mais mimos desse casal, né. Provavelmente é isso. Como mencionado, meus amores, apesar de não ter uma cena fofa no hospital Na hora que o Rim machucou ali e o Tun ficou preocupado e tal, O Steph foi voltar para casa. Aqui a gente recebeu essa cena. Porque o Gorrinho, ele está tendo ali que fazer algumas visitas ao médico, né. Para olhar a ferida dele e tal. E nessa visita aqui, o Tun está com ele, meus amores. E o que eu quero destacar para vocês nessa cena, É as falas do Tun, né. Na frente de todo o hospital ali, ele beijar a testa do Rim E falar para o Rim ficar bom logo, para o Rim não preocupar ele novamente. E apesar dessa cena fofa e tal, né, pessoal. O Tun demonstrando carinho em relação ao Rim. O Rim, ele fala para si mesmo, para ele não acreditar nisso, né, pessoal. Para ele não se iludir com esse novo Tun, digamos assim, né, pessoal. E o Rim, obviamente, com total razão do mundo, Tem muita dificuldade para acreditar no que o Tun está fazendo, né, pessoal. A forma que o Tun está tratando ele, né. A forma carinhosa que o Tun está tratando ele. Cada vez mais próximo, beijando a testa dele e tal. E esquecendo a parte ali da dor, né. De querer desabafar a dor dele, né, pessoal. E ao mesmo tempo, o Rim meio que desenvolveu um mecanismo de defesa, sabe. Ele não quer acreditar nesse carinho do Tun. Porque o Rim é muito apaixonado pelo Tun. Mas ele sabe que ele e o Tun não podem ficar juntos, né. Esse é o pensamento do Rim, ok. Bom, e o próximo capítulo que eu quero comentar com vocês é um dos mais intensos do livro. Pessoal, um dos meus favoritos, inclusive. Ele chama Luz e Sombra, meus amores. O título desse capítulo se refere completamente ao Tun e o Rim, né, pessoal. A luz seria o Tun, a sombra seria o Rim. Eu vou explicar isso para vocês agora, ok. Bom, o que vai acontecer aqui, meus amores, é o aniversário da UAD, né. E o Tun, ele está tentando conquistar a UAD ali, né. A questão da UAD sem a mulher trampolina, a visão do Tun que eu já expliquei para vocês, né, gente. E nesse momento, pessoal, o Rim também foi na festa, né, ele é o motorista ali. E nesse momento que o Tun encontra a UAD, a gente já vê o desconforto do Rim, né, pessoal. Ele sente ciúmes, obviamente, né. E aí, nesse momento, a Rasa, que é a madrasta ali do Tun, fala para o Rim e ela saírem ali e deixarem o Tun e a UAD sozinha, né. E aqui o Tun fica sozinho com a UAD e o Rim sai andando ali, meus amores. E aqui o que acontece é que o Tun vai jogando vários flertes ali na UAD, né. Colocando aquela máscara em volta dele, dando o seu melhor para fazer com que a UAD esteja interessada nele. E aqui a UAD não consegue esconder. Porque o Tun comenta para a gente que a bochecha dela está toda corada e tal. Algumas coisas que o Tun fala com ela, ela fica até sem palavras, né, pessoal. Então, aqui o Tun já entendeu que ele já conquistou ela, né. E o que acontece aqui, meus amores, que eu quero destacar para vocês em relação a esse negócio da luz e da sombra, pessoal. É porque o Rim, meus amores, ele é um servo, né, pessoal. É um funcionário ali da família Matanã. Então, ali na festa, meus amores, ele é um funcionário, entendeu, pessoal. Ele é um motorista ali. E ele meio que está ali nos cantos, escondidos ali na escuridão e tal. Porque ele sabe que a presença dele incomoda, né, meus amores. Na questão ali da pessoa, olha, a maioria tem preconceito e tal. Então, o Rim sabe que a presença dele incomoda, incomoda. A única pessoa que não se incomoda com a presença do Rim é o próprio Tun, né, meus amores. E também a UAD. E o que acontece é que quando o Tun percebe como o Rim está, ele chega próximo ali do Rim. Pergunta para ele por que ele está ali. E o Rim explica ali a situação. Ele fala que por ele e por Tun ele está ali. Ele fala por causa do Tun, meus amores. Porque ele sabe que a presença dele incomoda, pessoal. E a presença dele ali ao lado do Tun pode fazer com que as pessoas tirem sarro do Tun, né, meus amores. E o Rim não quer isso, né. Perfeito, bebê maravilhoso, né. E aqui o coração do Tun dá uma agitada, né. Ele começa a chegar mais próximo do Rim. Inclusive rola uma cena muito fofa entre eles, pessoal. Porque o que acontece é que o Tun e o Rim estão bem próximos, né, gente. E aí, nesse momento, o Tun começa a falar algumas coisas para o Rim. Ele vira para o Rim e fala que um dia ele vai ser ali superior a todo mundo, entendeu. E quando isso acontecer, o Rim vai estar ao lado dele. E quando isso acontecer, ninguém vai poder destratar o Rim, meus amores. E quem fizer, será destruído. Essa parte de será destruído, pessoal, ele fala no pensamento dele. Ele vira para a gente e fala que quem ousar maltratar o Rim com ele perto, ele vai destruir essa pessoa, pessoal. Aqui um comentário de um leitor definiu bastante, né, gente. Assustadoramente fofo, né. Bom, e aí o que acontece aqui, meus amores. É que o Tun, ele aos poucos, ele começa a chegar à mão dele próximo da mão do Rim. E os dedos deles vão se tocando. Até que chega o momento que o Rim meio que desiste ali. E ele entrelaça os dedos dele na mão do Tun, meus amores. E aqui fica uma cena extremamente intensa, pessoal. Enquanto por fora, ninguém vê o que está acontecendo entre o Tun e o Rim, meus amores. Porque eles estão de mão dada juntos, né, gente. E essa cena fez o meu coração quase explodir, meus amores. É uma das minhas cenas favoritas da novel. Eu amo esse capítulo, cara. Ele é muito bom. E a questão da luz e das sombras que eu vou explicar para vocês agora, que a Meme comenta, pessoal. É porque é o seguinte. O Rim é como se fosse uma sombra do Tun. O Tun está sempre ali do lado do Tun. E o Tun seria a luz, meus amores. Porque o Tun, ele está na frente, digamos assim. É o Tun que aparece. E aí por trás dele tem essa sombra, meus amores. Só que a sombra, pessoal, ela só é produzida quando tem a luz, né. Quando tem a luz do sol, por exemplo. O Meme conectou ainda mais eles, né, pessoal. Ela fez isso de uma maneira brilhante, na minha opinião. Porque, como eu falei para vocês, gente. O que produz a sombra é a luz. E a sombra acompanha a luz o tempo inteiro, meus amores. Eu achei incrível essa comparação que ela fez. Ela termina o capítulo falando que o Go-Hin e o Tun são a respiração um do outro, né. Eu já expliquei esse rolê para vocês bastante. No vídeo anterior e nesse vídeo também, né, pessoal. Sem o Tun ali, o Rim não vive. Sem o Rim ali, o Tun não vive, né, meus amores. E quando a festa termina, eles estão voltando ali para casa. A Rasa comenta que a UAD está bem interessada no Tun. E ela dá a entender que o Rim quer tomar a UAD do Tun, meus amores. E o Rim rapidamente nega isso, né, pessoal. E o Tun dá um olhar para a Rasa, gente. Que se não fosse a máscara forte dele ali. Tenho certeza que ele tinha pegado a cara dela e esfregado no asfalto para ela acordar para cuspir, pessoal. Porque, pelo amor de Deus, Rasa. Você é uma filha da puta. A gente é desgraçada. Eu odeio essa mulher, né. Só serve para estragar a vida do Tun e do Tun, né, meus amores. Enfim, aí, o que acontece é que quando a Rasa vai dormir e tal, fica o Tun e o Rim aqui. O Rim quer ir dormir lá no quarto dele, né, pessoal. Mas o Tun não quer dormir sozinho, né. Ele quer o Rim ali perto dele. Principalmente por tudo que aconteceu essa noite. O Tun não quer ficar longe do Rim, né, pessoal. O Tun sempre consegue o que ele quer, né. Principalmente quando é em relação ao Rim, né. Mas o Ruzinho não consegue falar não para o Tun, né. E aí o Tun vira para ele e fala que ele não deve ouvir ninguém. Que ele só deve ouvir o Tun. Outra coisa que o Tun fala também, pessoal. Que é uma coisa que o Rim tem muito na mente dele. É que fala para o Rim que ele pode perder qualquer pessoa. O Rim jamais, meus amores. Ele não imagina a vida dele sem o Rim ali, né, pessoal. E aí outro que acontece nesse momento é que ele está acariciando ali a bochecha do Rim. O Rim está bem próximo do Tun, né. O Tun está bem próximo dele. E nesse momento o Tun pede para o Rim prometer que ele só vai ouvir ele, né, meus amores. Ele faz isso para o Rim não se machucar em relação às palavras das outras pessoas, né. Principalmente as pessoas ricas ali, os funcionários e tal. Fica falando para o AD, perfeita para o Tun e tal, né. E aí nesse momento o Rim fala para o Tun que ele não consegue prometer isso. Mas ele vai dar o seu melhor para ele não se magoar, para ele escutar apenas um Tun, né. E o Tun dá um olhar para ele de tipo assim, isso é o bastante. E os dois se abraçam. No próximo capítulo, pessoal, o Rob novamente interferiu aí. E aí ele dá algumas ideias ali para o Rose, pessoal. A Rose eu disse para vocês, é a menina que é interessada no Rim. E ela fica tentando lidar em cima do Rim, né. E o Rim rapidamente percebe que isso é a ideia do Rob. Ele xinga o Rob, inclusive, né. Eu falei para vocês, gente. Tem hora que o Rob é muito invasivo, pessoal. Principalmente que ele não entende que o Rim não tem atração por mulheres. Então se ele quiser tentar empurrar uma pessoa para cima do Rim, teria que ser um homem, né, pessoal. Mas aqui o Rim não se demonstra ter interesse nenhum pela Rose, meus amores. Ele não dá uma fala que dá a ela alguma esperança, pessoal. A única coisa que o Rim faz, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer mesmo, pessoal. Que é questão de educação, é que ele não desmaltrata a menina em momento nenhum, meus amores. Ele responde com a forma mais educada possível. Mas deixando claro que eles são apenas Nong e Pi, meus amores. E que é só isso que eles podem ser, né, gente. Mas o Rob não se importa, continua falando ali para a Rose, dando dicas para ela, para ela conseguir se aproximar do Rim e tal. E a Rose é espertinha, né, pessoal. Ela começa a aproximar do Rim quando o Tom está longe, né. E aí na próxima cena, pessoal, como eu falei para vocês, o Rim não quer que o Wario interfira nisso, né, meus amores. Ele está achando o Rob muito invasivo. O Rob está sendo exagerado demais e ainda colocou uma garota no meio que não tem nada a ver com o rolê, entendeu. E aí o que acontece com o Rob fala que o Rim devia dar uma chance para a Rose e tal. E o Rim vira para o Rob e fala que isso não é possível. Que basicamente o Tom é o único para ele e tal. A gente vê que isso incomoda bastante o Rob, né. E aí o que acontece, meus amores, é que acidentalmente o Tom acaba escutando um pouquinho da conversa. E aí o Rim meio que tenta dar uma disfarçada ali, pessoal. Porque o Rim ainda não contou para o Tom sobre a Rose, pessoal. Ele não conseguiu contar para o Tom. E por que ele está escondendo isso, Kennedy? Porque o Rim sabe como que o Tom é instável, né. E como o Rim está com o pensamento de que não vai rolar nada com a Rose, que não tem chance nenhuma disso acontecer. Ele decidiu ocultar isso do Tom, meus amores. O Rob sabe que tem uma Nong que está se aproximando do Rim. Mas ele não sabe que essa Nong, né, que a Rose gosta do Rim, né, meus amores. O Tom simplesmente encara ali a relação deles com o Pi e Nong, né, pessoal. Ele sente ciúmes, gente. Ele sente ciúmes. Porque ele sente ciúmes de todo mundo, né. Mas ele não interessa. No entanto, o Tom é besta, né, gente. Ele é bem inteligente. Ele sabe que o Wyo e o Rim estão escondendo alguma coisa. E quando ele está sozinho com o Rim, ele questiona ali o Rim. O Rim fala algumas coisas, outras não, né. E na próxima cena, pessoal, o que está acontecendo é que o Rim está falando com o Wyo no telefone, né. Prendendo ele, né, em relação ao Nong Rose e tal, e o Tom acaba escutando a conversa, né, meus amores. Ele não escuta tudo. Ele pega algumas coisinhas ali, escuta em relação à parte da Nong Rose. Mas ele escuta o Wyo querer que o Rim vai até a casa dele, né, pessoal. E aí, nesse momento, o Tom aparece ali. Na hora que o Rim vira, o Tom está ali olhando para ele. O Tom simplesmente olha para o Rim, estende a mão ali, né. Ele faz isso aqui. E o Rim entrega o telefone para o Tom sem falar nada, né, pessoal. Só entrega o telefone ali. E aí, nesse momento, o Tom vira para o Rob e fala que o Rim não pode ir na casa dele. Porque ele está ocupado e ele desliga o telefone, né, pessoal. E aí, nesse momento, o Rim já começa a gelar, né, meus amores. E achando que o Tom vai punir ele, né. Pergunta do que eles estavam conversando e o Rim só comenta essa questão ali dele ir para a casa do Rob e ver o cachorro dele, né. E aí, o Tom vira para o Rim e fala, você me perguntou se você podia fazer isso? E aí, quando ele fala isso, pessoal, o Tom meio que dá um sorriso brincalhão, né. E o Rim abaixa a cabeça. E aí, o Tom meio que faz um olhar sério. E aí, o Rim olha para ele de volta. E aí, nesse momento, o Rim já começa a chegar próximo ali, meio que porque ele acha que o Tom está com raiva, né, pessoal. E essa punição, meus amores, obviamente que eu estou me referindo à arte de namorar pelado, né, pessoal. E aí, o Tom começa a chegar super próximo do Rim e ele estende a mão ali, pessoal. E nesse momento, o Rim estava esperando que eles iam começar a fazer a namorar pelado. Só que o Tom não faz isso, né. Ele simplesmente empurra um pouquinho o cabelo do Rim, vê a ferida ali e fala que está tudo bem. Que a ferida já está quase curada, né, gente. E nesse momento, gente, a expressão facial do Rim murcha, mas murcha com vontade, pessoal. Ela murchou tanto, meus amores, que o Tom rapidamente percebeu, né. E ele fala isso para o Rim. E vira para o Rim e fala que seu, seu, e vou enfatizar aqui, seu Rim não está satisfeito porque ele estava esperando que eles fizessem sexo, né, pessoal. O Rim, obviamente, quer fazer a arte de namorar pelado com o Tom, né, meus amores. Eu conto para vocês que o Rim é masoquista, o Tom está do masoquista, né, gente. E aí, nesse momento, o Tom dá um sorriso para ele de tipo assim, tudo bem, a gente vai fazer a arte de namorar pelado. Mas dessa vez, eu estou de bom humor, então eu vou tentar algo diferente, pessoal. E aí, o que acontece aqui é mais uma arte de namorar pelado entre os dois. Esse capítulo é extremamente incrível. Eles chamam os desejos do coração. E o que acontece aqui, meus amores, é que o Tom, ele vendou o Rim, pessoal, e ele pede para o Rim meio que fingir que o Tom é o Rob, meus amores. Porque o Tom está com tantos ciúmes, pessoal, que pensa que o Rim quer dormir com o Rob pelo fato do Rob não ser agressivo com ele no sexo, né, meus amores. Só que aí o Tom rapidamente percebe que não é isso que o Rim quer. Inclusive, o Rim fica pedindo ali para o Tom não ficar fingindo, meus amores, para o Tom ser quem ele é, né, pessoal. Inclusive, o Tom estava usando o vibrador ali e eu falei para vocês que o Rim não gosta muito de vibrador, né. O Tom não demora a entender isso, tá, meus amores. Então, quando ele entende ali o que o Rim quer, o Tom penetra, eles vão fazer aqui a arte de namorar pelado, se agarram ali diversas vezes, inclusive. E aqui eles estão fazendo a arte de namorar pelado mais uma vez, né, pessoal. O Tom beija, morde, lambe, faz tudo ali com o Rim que ele quer, né. Só que aqui eles não estão visando a dor, meus amores. Não adoram nada disso, meus amores. Aqui é simplesmente prazer. A questão ali de vendar ali o Rim de primeiro momento foi para ele imaginar ali que o Tom era o Rob. Mas quando o Tom percebeu que não é isso que o Rim quer, ele tirou a venda ali. E aqui os dois estão fazendo uma arte de namorar pelado sem envolver o BDSM dessa vez, ok. Bom, e aí o que acontece, meus amores, é que eles se beijam ali, se agarram, se pegam. E o Tom, pessoal, se torna um cavalo fofo, meus amores. Um cavalo, pessoal, porque o Tom é muito vigoroso, entendeu, gente. Ele sabe como agradar o Rim ali. Ele sabe que o Rim gosta com força e com velocidade, entendeu. Aquela famosa frase, pessoal, mete com força e com talento, né. Inclusive, durante essa arte de namorar pelado, pessoal, o Tom começa a ser mais gentil com o Rim, né. Então ele penetra o Rim ali lentamente, meus amores, com um ritmo um pouco mais calmo. Só que o Rim não quer isso, pessoal. Ele gosta ali da velocidade, ele gosta ali com força, entendeu, gente. E o Tom entende isso, inclusive. Ele vira para o Rim e fala, você gosta com força, certo, gente. E o Rim, gente, responde gemendo, pessoal. E aqui, novamente, o Tom começa a ser um cavalo com ele, né, meus amores. Esses dois são tudo, cara, maravilhoso. Bom, desse que o Tom começa a falar algumas coisas ali para o Rim. O Rim responde ele, né, pessoal. O Rim vira para o Tom e fala que o Tom é o único para ele, que ele só quer dormir com o Tom. Um dia, se não for outra pessoa, ele não vai dormir, que ele só quer o Tom para ele. Aí, nesse momento, gente, o Tom se empolga demais. O coração dele acelera muito. Ele pede para o Rim falar que ama ele, pessoal. O Rim não pensa duas vezes e fala que ama o Tom, meus amores. E aí, na hora que ele fala que ele ama o Tom ali, o Tom beija ele com muita força. E continua ali a penetração forte com velocidade, né, pessoal. E aí, os dois vão continuando ali fazendo a arte de namorar pelado. É uma arte de namorar pelado extremamente fofa, que representa muita coisa entre eles aqui. Eles prosseguem nessa arte de namorar pelado até atingirem o clímax, né. E aí, depois que eles tomam um banho e tal, meus amores, Aqui, o que acontece é que o Tom mostra para o Rim que ele está com ciúmes, né, pessoal. Ele pede para o Rim não ir para a casa do Rob, meus amores. Ele fala que é uma escolha do Rim se ele quiser ir ou não. Mas ele prefere que o Rim não vá, né, pessoal. Dá um olhar meio abatido que o Rim claramente vê os ciúmes no olho do Tom, né, meus amores. E o Rim fala que tudo bem, que ele não vai, né, pessoal. E aqui, o Tom sorri para ele e abraça ele, né, meus amores. Então, com o Tom ciumento aí, temos. E nesse capítulo, meus amores, além dessa arte de namorar pelado extremamente intensa, a gente começa a ter cenas muito fofas entre eles, né. São cenas que o Tom faz cada exposed dos dois, meus amores. E é exposed para todos os funcionários da família maternana. Inclusive para a mãe do Rim, meus amores. Porque o que acontece é que eles estão ali na cozinha. E aí, nesse momento, a mãe do Rim comenta ali que o Tom é uma pessoa que come o que o Rim come, entendeu. Desde criança ali, ele sempre pediu ela para comer o que o Rim comia e tal. Na questão da proximidade dos dois ali, que eu sempre falei para vocês. Tem algumas falas, gente, que é assim, é um esposo de atraso do outro. O primeiro esposo que ele fala é que ele sim está agindo como um namorado possessivo, sim. Porque um dos funcionários fala que se o Tom continuar agindo assim com o Rim, o Rim nunca vai achar uma esposa, né. E o Tom meio que deixa claro para ele que isso nunca vai acontecer. Que ele está agindo como um namorado possessivo, sim, pessoal. Outra coisa que o Tom fala também é que ele e o Rim estão muito próximos, sim. Que eles sempre foram próximos, que eles estão juntos ali. Já tem 10 anos, eles estão juntos agora 20 anos. Eles vão ficar juntos por mais 30 anos. Eles vão ficar juntos até 60 anos, até 80 anos. Até eles morrerem, eles vão ficar um do lado do outro. Eles sempre vão ficar juntos, pessoal. Então é esposa de atraso de esposo, meus amores. Diz os funcionários da família Meternal, ou eles fingem que não entendem, ou eles são lerdo mesmo, pessoal. Mas eu acho que a mãe do Rim, pessoal, que ela enxerga o que acontece entre o Tom e o Rim, mas ela prefere não enxergar. Então o Tom fazendo esposo ali, deixando claro para todo mundo que ele não pode viver sem o Rim, meus amores. Que ele nunca vai permitir com que o Rim saia de perto dele, né, pessoal. E falou isso aqui para Deus e o mundo, entendeu, gente? Maravilhoso. Inclusive, meus amores, ele termina o capítulo falando que o Rim é a pessoa mais importante para ele. E não só isso, pessoal. Ele olha para todo mundo, puxa o Rim contra ele e fala que essa pessoa importante é dele. Ou seja, pessoal, Tom fazendo esposo, né, meus amores. E o funcionário se fazendo de besta, né, pessoal. Bom, e o próximo capítulo, pessoal, ele também é um capítulo bem fofinho, né. É um capítulo que vai falar de muitas coisas aqui. Fala para a gente que o Tom já começou a compreender os próprios sentimentos em relação a ele ser apaixonado pelo Rim. Porque o Tom comenta para a gente que ele não para de sorrir com o Rim olhando para ele, meus amores. E, obviamente, que o Rim falar que ama o Tom ali na noite anterior ficou ali na cabeça dele, né, pessoal. Ele fica todo feliz ali, por isso que ele não consegue parar de sorrir. Outra coisa que o Tom comenta para a gente é que quando foi que o Rock ficou tão bonito e tal, pessoal. Então, aqui a gente vê o Tom bastante boiolinha pelo Rim, meus amores. E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal, é que eles estão ali na faculdade resolvendo alguns problemas, né. E aí, tem umas estudantes ali que começam a comentar um pouquinho sobre os dois, né. Elas comentam o seguinte. Primeiro, elas comentam sobre o Tom, né. Falar que o Tom é muito bonito, que todo mundo dá em cima dele. Mas ele sempre rejeita todo mundo, né. Pessoal falar que ele nunca teve uma namorada e tal. E que elas acham isso curioso, né. E do outro lado, ao mesmo tempo, ele e o Rim são separáveis, né, meus amores. Eles ficam juntos o tempo inteiro. O Tom deixa isso claro, né, pessoal. Onde o Tom vai, o Rim vai atrás, né, pessoal. Começa a especular ali de que o Tom e o Rim sejam um casal, meus amores. E elas vão além. Elas começam ali a imaginar toda uma fanfic, entendeu, pessoal. Eles comentam que ia ser uma linda, intensa história de amor, entendeu, uma história de amor ali entre classes sociais diferentes, né. O Rim ser pobre, o Tom ser rico e tal. E que eles são muito próximos ali, que eles estão juntos. E que pode ter ali uma garota que vai tentar separar os dois, mas o amor deles vão falar mais forte. Eles vão ficar juntos, meus amores. Mas essa fanfica toda ali, né, pessoal. E aí, elas vão fanficar ainda mais. Porque o Tom meio que dá corda pra elas, pessoal. Porque chega um momento que elas querem saber se o Tom e o Rim estão namorando, pessoal. Então, um ali toma coragem e pergunta para o Tom, quando ele chega ali na sala, se ele e o Rim estão namorando. E o Tom responde com outra pergunta. Ele fala o seguinte, qual é a sua definição de namorar? E aí, a garota fala assim, não, Tom, não tenta desviar do assunto, não. Mas o Tom fala, não, não tô desviando do assunto, não. Eu quero saber mesmo. E aí, a garota fala pra ele, bom, eu acho que são pessoas que ficam juntos o tempo inteiro. Viste filmes juntos, que dormem juntos e tal, né, pessoal. E aí, o Tom vira pra ela e fala assim, hum, se esse é o caso, eu e o Rim estamos namorando, gente. Na hora que ele fala isso, pessoal, o berro que eu dei, meus amores, meu casal, ninguém me toque, pessoal. Ninguém vai tirar essa cena de mim, gente. O grito que eu dei, meus amores. Nossa senhora, gente, não consigo nem descrever ele aqui pra vocês, pessoal. Mas aí eu dei um surto, gente, porque o Tom tá fazendo cada esposa de meus amores. E o Tom fala isso de maneira séria, pessoal. Essas estudantes ficam todas derretidas, né. E rapidamente intercede ali e explica porque eles estão juntos. Ele fala que é porque ele é o servo do Tom. Que ele assiste filmes com o Tom ali porque ele vai trocar os lençóis e tal, né, pessoal. O Rim tenta ali desfiar do assunto, né, pessoal. E o Tom simplesmente dá um sorriso ali. Entende o que o Rim está fazendo. E isso incomoda ele um pouquinho, meus amores. Mas o Tom sabe que se esses rumores espalharem, vai ser ruim pra ele também, né. E ele fica todo feliz aqui do Rim se preocupar com ele, né, pessoal. E aí, nesse momento, ele fala que ele só tava brincando ali. Mas ele dá um sorriso pro Rim, gente, que deixa o Rim todo vermelho, né. E aí, pessoal, o que acontece é que eles vão ter o primeiro encontro deles, né, meus amores. Eles vão no cinema juntos aqui. Aqui eu quero explicar algumas coisinhas pra vocês. O Rim não imaginava que o Tom estava levando ele para um encontro, né, pessoal. Para um date ali. O Rim não consegue acreditar que o Tom está levando ele para um date, né. Então ele demora ali a processar que o Tom realmente está levando ele para um encontro, pessoal. E não apenas isso. Quando ele pergunta algumas coisas para o Tom, o Tom responde pra ele que o que ele está fazendo é a definição de ser namorado, né. Ou seja, ele pegou toda a deficição da garota ali e aplicou pra ele e pro Rim, meus amores. E de acordo com o Tom, só faltava eles irem no cinema assistir filme juntos, né, pessoal. E aí ele fala que isso é a definição de ser namorado. Gente, eu dei outro berro, meus amores, aqui. O Tom todo boiola pelo Rim, pessoal. Só que aí as coisas não estão indo tão bem, pessoal. Porque o Rim não consegue acreditar no que o Tom está fazendo. E para o Tom fazer com que o Rim faça as coisas, meus amores, ele tem que mandar. Então isso, quando o Rim finalmente entendeu o que está acontecendo ali, meus amores, o Tom meio que tem que mandar ele fazer algumas coisas, né, mora pro Rim conseguir processar que ele está tendo um encontro com o Tom, né, meus amores. O que é muito justificável dado o que acontece entre os dois, né. E quando eles estão aqui no restaurante, pessoal, o Tom está dando um olhar felino para o Rim, meus amores. Que é um olhar de tipo assim, estou te devorando na minha mente diversas vezes, inclusive. E simplesmente, gente, o Tom olha intensamente pro Rim, o Rim olha pra ele de volta. O Rim fica todo corado ali, meus amores. E começa a pegar o pé dele por debaixo da mesa, vai indo assim lentamente, sem até subir. E ele encosta o pé dele no pênis do Rim, meus amores. Ele fica provocando ali o pênis do Rim, enquanto o Rim fica olhando pra ele. Tipo assim, o Tom não faz isso, pessoal. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele meio que está mostrando pro Tom que ele está gostando, né, pessoal. Dá um sorriso pra ele e continua ali provocando o Rim mais um tempinho, né, pessoal. Foi um berro atrás do outro, inclusive, né, meus amores. Só imagina se tivesse essa cena em A Chance to Love, pessoal. Ia ser a morte de todos nós, né. Bom, e aí eles vão assistir um filme juntos, né. O Tom já comprou os ingressos do cinema e tals. Só que aí, na hora que o filme começa, pessoal, o Tom simplesmente deita a cabeça dele na curva do pescoço do Rim. E o Rim fica sem entender, tipo assim, com o Tom que você está fazendo. Lembrando que eles estão num cinema, né, pessoal, num lugar público ali. E o Tom vira pra ele e fala que ele está com sono, que ele quer dormir, pro Rim acordar ele quando o filme acabar, né, pessoal. Aí o Rim vira pra ele e fala, não, tudo bem, você pode dormir. Mas, tipo assim, por que você está dormindo aqui em cima de mim, né, pessoal. O Tom olha pro Rim e repete novamente que ele está cansado, para o Rim não se importar, porque ele está agindo como se eles fossem um casal mesmo, pessoal. E nesse momento, gente, o Rim fica sem palavras, né, pessoal. E o Tom não se importa, ele simplesmente se abraça ao corpo do Rim. E o Rim abraça o corpo do Tom de volta. E aqui fica uma cena muito fofa entre eles. Aqui rola alguns pensamentos que eu preciso explicar pra vocês. O primeiro pensamento é do Tom. Ele fala que jamais vai permitir com que o Rim saia de perto dele. E que se precisar, ele vai arrastar o Rim para o inferno junto com ele, meus amores. Pensamento bem assustador, né, meus amores. O Rim fala pra gente que ele nunca viu o Tom como um demônio, que o Tom é um anjo na vida dele. E ele ainda fala mais, pessoal. Ele fala que independente do Tom ir para o céu ou para o inferno, ele vai atrás dele, meus amores. Então o Rim deixa claro aqui que se o Tom for até o inferno, ele vai com ele sem pensar duas vezes, né, pessoal. A questão aqui de um ser a respiração do outro, que eu já expliquei diversas vezes pra vocês. E esse capítulo termina com os dois abraçados juntos ali no cinema. E a Meme comentando pra gente que esses dois não conseguem se separar mais, né, pessoal. Que um não consegue imaginar a vida sem o outro. E o próximo capítulo é intitulado de A Pessoa Mais Importante, pessoal. E mais uma vez o Tom fazendo espoused dele e do Rim, meus amores. Dessa vez o espoused não é só pros funcionários da família Metahana, não. Esse espoused, meus amores, da própria UAD, pessoal. Porque a UAD aparece ali, aí o Tom começa a dar atenção pra ela e tal. Mas obviamente que o Rim fica com ciúmes, mas eu já expliquei pra vocês o pensamento do Rim, né, pessoal. E aí nesse momento eles estão ali na cozinha, pessoal. E o Rim tá lavando ali os pratos, né. E aí, gente, quando o Tom vê o Rim, ele meio que esquece ou ignora que a UAD tá ali. E ele começa a chegar muito próximo do Rim. E aí na hora que ele vê que a UAD meio que virou o olho, meus amores, o Tom abraça a cintura do Rim, pessoal. E o Rim meio que dá um pulinho, assim, tipo assim, com o Tom, para, o que você tá fazendo? A UAD tá aqui, entendeu? E o Tom não dá a mínima. Ele para de abraçar a cintura do Rim? Para, mas deixa o corpo dele muito colado ao Rim, né. E aqui ele começa a falar pra UAD que o Rim é a pessoa mais importante pra ele. O Rim é a pessoa mais importante na vida dele que ele sempre será. Que ela pode sim ficar com ele, mas o Rim sempre vai vir em primeiro lugar, meus amores. Inclusive a UAD até comenta que ela sente um pouco de ciúmes da relação do Tom com o Rim, né, pessoal. E a mãe do Rim interfere ali, vira pro Tom e fala que ela vai bater no Tom se ele continuar falando essas coisas, que isso vai fazer com que a UAD entenda de um jeito errado, gente. E o Tom simplesmente responde que não tá entendendo de um jeito errado ou não. O Rim é mais importante mesmo, né. E aqui ele abraça novamente a cintura do Rim, pessoal. E as atitudes do Tom, meus amores, o Rim não faz ideia do que fazer. Mas que o coração dele ficou bastante feliz do Tom deixar claro que ele é mais importante que a UAD, isso ficou, né. E aí na próxima cena, pessoal, o Rim tá lavando ali o banheiro, né. E quando ele tá lavando ali o banheiro, ele tá com raiva, meus amores, ele tá com ciúmes, porque durante essa cena aí dos spouses, pessoal, as pessoas ficam falando que a UAD é perfeita para o Tom e tal, e o Rim se sente ciúmes, né, pessoal, que é normal. Chateado de ficar escutando isso o tempo inteiro, né. Então aqui ele tá jogando água ali no banheiro, e aí nesse momento o Tom aparece atrás dele e fala se o Rim tá lavando o banheiro ou se ela inundar a casa, né, pessoal. E o Rim fica completamente surpreso, ele vira pro Tom e fala Tom, e a UAD, por que que você tá aqui? E o Tom vira pra ele e fala que a UAD tá ali na sala. Ou seja, gente, o Tom nem esperou a UAD embora, não. Ele simplesmente foi até o Rim, meus amores, porque ele viu o Rim saindo com uma expressão triste, né, gente. O que acontece é que o Tom olha pro Rim e fala o seguinte, você quer que eu volte pra ela? E o Rim não fala nada, né, meus amores. Ele simplesmente dá um olhar para o Tom, que o Tom entende na hora que o Rim não quer que ele volte, e que o Tom sorri, né, meus amores. Ele começa a chegar próximo do Rim, passa a mão, afaga o cabelo dele, e ele vira pro Rim e fala que hoje ele vai fazer as pessoas entenderem que quando ele quer ficar com o Rim, ele quer ficar com o Rim. Ele vai fazer as pessoas entenderem que o Rim é muito mais importante, pessoal. Que o Rim é a pessoa mais importante na vida dele, né. E aí, nesse momento, gente, o Rim fica completamente congelado. Ele não sabe reagir a isso. E aí o Tom começa a chegar próximo dele e ele beija o Rim. A partir do momento que ele beija o Rim, o Rim beija ele de volta. O Tom segura ele nos ombros do Rim, pressiona ele na parede do banheiro. E aqui o Rim abraça o Tom de volta e os dois começam a se pegar loucamente, meus amores. Aqui eles se pegam com vontade, beijam com muita força mesmo. Aqui a meme narra pra gente que o coração do Tom já está apaixonado pelo Rim, né, pessoal? Que ele já está apaixonado pelo Rim. E a partir do momento que ele começa a entender isso, pessoal, que ele realmente ama o Rim, a atitude do Tom em relação ao Rim vai mudar bastante, pessoal. O Rim vai querer ficar próximo do Rim o tempo inteiro. O Tom vai sentir muito mais ciúmes do que ele já sente do Rim, né, pessoal? Aqui o coração do Tom já está falando pra ele que ele tem dono e o dono é o Rim, né, pessoal? E o Rim sem palavras, né? Ele completamente apaixonado pelo Tom. Qualquer coisa que o Tom faz ali, o Rim já está de quatro, só esperando o Tom, né, meus amores? Aqui eu estou brincando, mas enfim, meus amores, eles se pegam e esse beijo é bem gostoso, inclusive. É o primeiro beijo extremamente apaixonado entre eles, meus amores. Esse beijo mexe com o nosso coração, viu, pessoal? Quem shippe esse casal, esse beijo arrancou 700 trilhões de gritos. Mas como nem tudo nessa novel é flores, né, meus amores? Antes de toda essa cena de romance entre eles e Taos, eu disse pra vocês que o Rim fica tentando empurrar o AD pra cima do Tom, né? E aí, quando eles estão conversando, bem antes deles se beijarem em Taos, o Rim vira pro Tom e fala que ele parece gostar da UAD, que a UAD é uma boa pessoa e tal. O Tom olha pro Rim de uma maneira extremamente rígida. Obviamente que aqui ele está com ciúmes, ele fica com muita raiva de escutar isso da boca do Rim, né, em relação ao Rim ficar pensando que o Tom tá gostando da UAD, né, pessoal? O Tom se sente com raiva por causa disso, né? Eu preciso dar um exemplo pra vocês, é como se você gostasse de uma pessoa e você escutasse da boca dessa pessoa que, na verdade, você gosta de outra, entendeu, gente? É por isso que o Tom age da maneira que ele agiu, né, gente? O Tom também se perde ali pelos ciúmes dele com muita facilidade, né? e vira pra ele e fala que ele não precisa de alguém dizer se ele tá gostando da UAD. Se ele gostar, ele vai saber. E ainda joga pro Rim se ele tá com ciúmes, né? E quando ele fala... Quando ele pergunta pro Rim se ele tá com ciúmes, pessoal, o Tom olha pra ele com um olhar extremamente afiado, né? E o Rim vira pro Tom e responde que ele não se atreveria a ficar com ciúmes, né? E o Tom vira pra ele e fala ótimo, se eu gostar dela eu vou saber, eu não preciso que você me faça. Ou seja, o Tom é super grosso com o Rim aqui, né, meus amores? E o Rim simplesmente abaixa a cabeça, né, pessoal? Dá vontade de dar um soco na cara do Tom quando ele faz isso, meus amores? Dá e muito, né? E aí no próximo capítulo, pessoal o Tom, ele fica meio que dividido entre a UAD e o Rim, né? Porque o que acontece, pessoal é que o Rob chama o Rim pra beber. Obviamente que ele tá com um plano ali de juntar o Rim com a Rose, né? Mas o Rim não sabia que a Rose ia nesse bar, né, pessoal? E o Rob fica tentando convencer o Tom a deixar o Rim, né? E o Tom vira pro Rim e fala que a escolha é dele. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser ir, ele não vai. O Rim dá um olhar para o Tom e fala como que o Tom vai trabalhar vai resolver algumas coisas, eu vou, né? E o Tom vira pra ele e fala tudo bem, mas durante toda essa conversa ele e o Rim estão extremamente próximos, meus amores. O Tom realmente tá agindo aqui como o namoradinho que namora com o Rim colocando ali o braço em volta da cintura dele e tal, pessoal. E o Rob tá vendo essa cena, inclusive, né? Morrendo de ódio, né, pessoal? E o Tom, meus amores, ele vira pro Rim e fala que ele vai ver o Rim hoje à noite, pessoal. Na hora que o Rob da Mick dá uma afastadinha ali, meus amores o Tom taque uma lambida na orelha do Rim, meus amores que arrepia até o cu da bunda, pessoal. Que lambida, hein, tu? Que lambida, né? Ô, mão da porra! E o Rim fica todo derretido ali pelo Tom, extremamente ansioso para o que vai acontecer entre eles essa noite, né, pessoal? Ele não queria nem ir no bar, não. Só queria ficar ali com o Tom mesmo, né? Mas como o Tom vai fazer algumas coisas o Rim decide ir no bar com o Rob, né? E aqui eu quero dividir porque a gente separou um pouquinho o Tom e o Rim, né? Então vamos ficar um pouquinho no Rim. O que vai acontecer com o Rim, meus amores é que nesse bar aparece ali a Rose, né, pessoal? E aí o Rim percebe o que o Rob quis fazer. A Rose se sente incomodada com a atitude do Rob, né, gente? Principalmente quando o Rob fica falando ali para o Rim beber e tal para o Rim não ficar pensando no Tumpo. Mais uma cena de o Rim é extremamente educado com a Rose sem dar nenhuma chance da garota pensar que ela tem alguma chance com ele, né, pessoal? Então aqui a Rose ela está indo atrás do Rim porque ela gosta do Rim mesmo ela vai tentar conquistar o Rim e o Rim também não falou não, né, pessoal? Então aqui ela está tentando conquistar ele, né, meus amores? Mas ela percebe ali quando que ela pode agir e quando ela não pode, né, gente? Então quando ela vê que o Rim está bem desconfortável ali com a situação a Rose, ela dá uma recuada, né, meus amores? Mas ela é uma garota bem esperta, inclusive, né? E quando eles vão embora ali, pessoal o Tumpo ia buscar o Rim, né? Mas o Rim acabou recebendo uma mensagem do Tumpo o negócio ali vai demorar muito mais que é melhor o Rim ir embora e esperar o Tumpo no quarto dele, né? Meus amores, o Rim fala que tudo bem que ele vai esperar o Tumpo no quarto dele, né? E antes disso, meus amores antes do Rim saber que o Tumpo não poderia ir buscar ele o Rob fala que vai levar o Rim embora e o Rim meio que xinga ele por novamente o Rob tentar interferir com a relação dele com o Tumpo, né, pessoal? Em relação principalmente a Nungle Rose, né, pessoal? E o Rob vira pro Rim e fala que ele não vai fazer isso mais, né, pessoal? E ele fala que ele vai levar o Rim embora, né? E o que o Rob fala pro Rim não ir embora é com o Tumpo que ele vai levar o Rim, né, pessoal? E o Rim vira pra ele e fala que não que ele vai embora com o Tumpo sim, né? Só que aí aconteceu o que eu falei pra vocês o Tumpo não vai poder buscar o Rob, né? E agora, pessoal a gente vai para o ponto de vista do Tumpo porque o que está acontecendo, meus amores? Ele teve que resolver alguns problemas ali na empresa e depois, ao AD, pessoal chamou ele ali para um encontro, né? Chamou ele ali pra comprar algumas coisas com ela, né? Pra acompanhar ela na hora que ela vai comprar algumas coisas ali E o Tumpo foi, né, meus amores? Ele está ali com o AD, meus amores ele não para de pensar no Rim inclusive me manda mensagem para o Rim, né? Já falei pra vocês E aí, nesse momento, o Tumpo meio que já começa a comparar os dois, né? O como que ele se sente com o Rim ali e o como que ele se sente com o AD ali, né, pessoal? E obviamente que ele se sente muito mais feliz com o Rim ali, né, pessoal? A pessoa que ele ama, né? E o Tumpo começa a pensar ali que a pessoa que ele tem que escolher é o Rim, né? Que ele não quer ver o Rim triste ali e tal No tempo tem a questão da vingança ali perturbando a mente dele, né? E ele sabe que pensando na vingança dele ao AD é a melhor escolha, né, pessoal? Isso aqui é o pensamento do Tumpo, ok? Bom, e aí, pessoal, o que acontece é que o Tumpo acaba chegando tarde demais Na hora que ele chega, gente o Rim já está dormindo ali, né? Ele acaba adormecendo esperando o Tumpo E nesse momento, gente o Tumpo fica muito boiola pelo Rim Ele passa a mão ali suavemente na bochecha do Rim falando que o Rim é uma pessoa muito bonita Fala pra gente que com o Rim do lado dele ele entendeu o que é a definição de um lar, meus amores ele entendeu o que é voltar pra casa, pessoal Ou seja, o Rim é o lar do Tumpo, meus amores Boiolê, boiolê com vontade E aí o Tumpo carrega o Rim até a cama, né, pessoal? Deita ele ali suavemente depois ele toma um banho e depois ele deita do lado do Rim, né, meus amores? E abraça ali o Rim e fica um deitado no corpo do outro, né, pessoal? Nesse momento a meme narra pra gente que é como se o fim do Tumpo fosse ali, meus amores no sentido o seguinte o que o Rim é o grande amor da vida dele, entendeu? Então o fim representa isso o Tumpo achou o amor da vida dele e que ele vai ficar com o Rim ali pra sempre porque o Rim é o grande amor da vida dele até ele morrer, né, pessoal? Isso que a meme quis dizer com a palavra fim meus amores, boiolê e foi tudo, entendeu, pessoal? Essa cena do Tumpo carregando o Rim, meus amores tinha que ter a chance to love, pessoal Nossa Senhora, ia ser um surto, pessoal a coisa mais fofa do mundo Eu me derreti foi tudo, meus amores porque obviamente enquanto ele está com o Rim ali no colo, pessoal ele tá boiolando muito, entendeu? Enfim, eles estão deitados aqui um do lado do outro, né, gente? E aí nesse momento o Rim acaba despertando, né? E meio que brinca com ele ali falando que ele dormiu e tal, né, pessoal? E o Rim fala que ele estava esperando ali o Tumpo e o Tumpo fala que ele demorou um pouquinho e já está ali, né, meus amores? E aqui a gente vê um enorme, um verdadeiro sorriso no rosto do Tumpo, né, meus amores? E de ter o Rock nos seus braços novamente e o Rock também, né, pessoal? E aí o que vai acontecer aqui? Kennedy, eles começam a se pegar, né, meus amores? Então eles se pegam bastante aqui eles não chegam a fazer arte na Mara Pelada, pessoal só se pegam mesmo só nos beijos intensos ali entre eles e se abraçando ali até que chega um momento que eles dormem um no corpo do outro, meus amores? Com essa cena extremamente fofa a gente termina a parte 2 do vídeo de briga Então é isso, pessoal eu realmente espero que vocês tenham gostado a parte 3 e última parte prometo pra vocês que vai ser a última parte dessa novel vem aí na semana que vem Gente, eu peço por favor que você deixe o seu like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, pessoal porque isso vocês vão estar valorizando o meu trabalho aqui no Belmanicos, pessoal esse tipo de vídeo principalmente essa novel aqui, gente está me dando um trabalho dos infernos de fazer Vocês têm noção, pessoal? Eu já estou planejando esse vídeo aí já tem mais de 5 meses, pessoal já tem muito tempo que eu estou trabalhando no vídeo do Tum e do Rim, meus amores E esse vídeo aqui a gente teve até que bastante mimos, né, meus amores? E os mimos não acabou ainda porque no próximo vídeo a gente vai entrar na parte que os mimos vem e vem com força, meus amores A gente vai entrar em alguns capítulos onde a gente vê o Tum completamente apaixonado pelo Rim Pessoal, eu estou bem ansioso pra comentar esses capítulos com vocês na semana que vem Beleza, meus amores? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo por favor, por favor não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo e do canal, pessoal esse tipo de vídeo dá muito, mas muito trabalho pra fazer por isso que ele sai com menos frequência aqui no Belmaníacos, né Esses vídeos de novo, pessoal porque dá um trabalho astronômico A gente não consegue nem explicar aqui o tanto de trabalho que dá esse tipo de vídeo, pessoal Então deixa o like aí Compartilha que é essa a forma de vocês valorizarem o meu trabalho aqui no Belmaníacos Beleza, pessoal? É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse canal você encontra na descrição do vídeo Se você é novo no canal e gostou do que vir no capítulo de conteúdo não esqueça de se inscrever Inscreva no canal e clica no sininho pra você não perder a parte 3 e última parte da nossa série de vídeos aí da novel brief da história do Tu e do Rim Beleza, meus amores? É isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos e até a próxima Um beijão Tchau